MÚSICA 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 Já sou de esperança para aqueles que ficaram na... Atitudes evasivas, só o tempo deu pra cuidar Aí Cocu pra cobrança, ele e Tafarel Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele e Tafarel Sai, 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 é tu, Tafarel Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa Grande defesa de Tafarel Vai partir uma enferma Ora vai partir Sai, sai, né Caiu vento the logo the logo the logo the logo the logo Sobrança, ele e Tafarel Vai partir com o clube, na perna esquerda Ele e Tafarel Vai partir com o clube, na perna esquerda Ele e Tafarel Vai partir com o clube, na perna esquerda Tchau. Tchau.